E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Game 2020, estamos aqui no FC 25, aqui no Ultimate Team e hoje vamos fazer aqui pessoal esse melhoria RTTK Rush Barra Rush Total ou Vanguardista, tá? Lembrando que ele é repetível aí daqui a um dia e 18 horas e expira em 6 dias, tá? Então a cada um dia você vai poder fazer esse DME, tá? Ele não tá caro, né? Tá bem baratinho, é lógico que a gente vai utilizar cartas que a gente tínhamos aqui que é aquelas duplicadas, né? Vou mostrar aqui, são dois elencos, tá gente? Vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro elenco aí, o requisito do elenco, né? Um elenco de 83 aí de overall. Você precisa colocar uma carta de 85, né? O superior no mínimo 1. E tem que dar classificação geral no máximo aí, no máximo 83. Fazendo isso você ganha também um pacote elétrico pequeno de atletas, tá gente? Então vamos mostrar pra vocês aqui como que eu deixei feito. Então o que que eu fiz aqui, né? Deixamos aqui uma carta de 85 de overall, pode ser qualquer carta que você tem aí ou precise comprar no caso, tá? 4 cartas aqui de 83 de overall, tá gente? 4 cartinhas de 83 e 6 cartas de 82, aí fechou ali a classificação geral de 83, tá? Então lembra, preciso de uma carta de 85, coloca aqui 4 cartinhas de 83 e 6 cartas qualquer que você tem aí de 82, tá? E se não tiver aí, compra aí, tá? Pra poder dar os 83, beleza? Então vamos enviar esse aqui, esse primeiro DME. Resgatamos o pacotinho aqui e vamos aí para o segundo, tá? Vamos ver o que que pede aqui no segundo. Segundo DME, vamos lá. Esperar a EA aqui, a boa vontade desse servidor sem vergonha da EA, né? Ó, a loja não está disponível no momento. É isso aí, a EA, tá gente? Essa é a EA. Então vamos lá, o segundo aí, pessoal, é um elenco também de 83, só que isso aqui ele vai te pedir um jogador aí da seleção da semana, tá? É o TOTW, vamos ver o que a gente temos aqui e já mostrar aqui pra vocês. Vamos lá então pro elenco. É isso, pessoal, então vamos aqui pro segundo elenco aí de 83, né? Lembrando que como eu falei, precisa do jogador da seleção da semana e tem que dar 83. Vamos lá, vou mostrar aqui como que eu fiz. Então colocamos aqui uma carta de seleção da semana, né? Pode ser qualquer carta aí, eu deixei um de 83. Duas cartas aqui de 82 de overall, pode ser qualquer carta, incluindo aqui a seleção de semana, totalizando 9 de 83, tá? Então são 9 de 83, incluindo seleção da semana e 2 de 82. Aí fechou ali os 83 que está pedindo, tá gente? Lembrando fazendo, você tem um pacotinho ali pra ganhar também, tá? Então vamos já enviar isso aqui e ver se a gente consegue imitar em alguma coisa boa ou não, tá? Vamos lá. Lembrando tudo isso aqui, essas cartas eu utilizei mais cartas que eu tinha ali em duplicidade, tá? Então temos aqui melhoria, RTTK, rush, total ou vanguardista, tá? Então pode vir qualquer um desses três cartas aí. A gente tem, não sei se vai valer a pena, mas a gente tem que estar sempre tentando, ainda mais que eu estava com quase 100 cartas ali repetidas, né? Então pra mim vale a pena estar gastando pra não ter que jogar fora isso aqui, tá? Então tá feito, vamos ver aqui o que que vem. Não esquece aí pessoal de deixar o like aí pra nos ajudar, pra crescer aqui o canal, tá? Então vamos abrir ali os packzinhos, né? Vamos lá. Comente aí se você fez o que que veio aí pra vocês, tá? Vamos começando aqui com os pacotes que vem aqui do elenco que é negociável, né? Vamos ver. Temos aqui então um pacote ouro premium. Temos aqui um pacote eletro pequeno aí, tá? Vamos começar pelo eletro pequeno. Esse aqui não veio a PMU que tá, né? Repetido aqui eu acho. Se não for é repetido, mas aí como é negociável eu vou depois vender essa cartinha, tá? Ok, vamos aí para o segundo, né? Segundo elenco, né? Vamos lá para o segundo. Segundo pacotinho, ouro premium, né? Vamos ver o que que vem aqui nesse ouro premium. Também não veio nada. Agora sim, gente, vamos tentar a sorte aqui no jogador, né? Veio do RBZ Leipzig Uniforme 2, Gonçalo Guedes, né? Enfim, né? As cartinhas aqui que... Ah, não sei se tiver alguma evolução. Isso aqui eu já vou dar aqui de céu. Agora sim, vamos abrir lá. O pacote do evento mesmo, né? Do DME, né? Lembrando que como eu falei, ele se repete a cada de um em um dia aí. Dá para repetir, tá? Vamos lá. Então temos aqui, como eu falei, o pacote RTTK. Pode vir um jogador RTTK. Pode vir um rush total. Pode vir um vanguardista aí também, tá? Conte o índice de atleta, também até o mata-mata, rush total ou vanguardista. Vamos lá. Apertei, fui. Vamos ver. Veio a carta do Sabitzer. É isso, pessoal. Como eu falei, temos que insistir, né? Uma hora ou outra vai vir alguma coisa boa, né? Isso aqui eu não sei se custa alguma coisa essa casa do Sabitzer, né? Não sei. Vamos dar uma olhada aí. Vamos ver se custa alguma coisa, né? Não custa nada. É forragem aí praticamente, né? Mas é isso. Se tiver alguma evolução, algum objetivo que peça a carta aí da Bundesliga, a gente já temos ela aqui já, tá gente? Então... E até porque eu tinha muita carta repetida ali, né? Então, por isso, valeu a pena para não ter que jogar fora. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.